Imagine se você pudesse se antecipar a uma situação que você sabe que lá no futuro irá se arrepender. Imagine se você pudesse ter uma reação diferente diante de um fato que sempre te estressa. Imagine ainda quantas brigas desnecessárias você poderia ter evitado em sua vida se você tivesse se controlado. Se você tivesse tido controle emocional ao invés de explodir. Se você gostaria de saber como ter o maior controle das suas emoções, de ter blindagem emocional, fica aqui comigo nesse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar hoje com você. E antes de começarmos a entender juntos sobre as emoções, sobre a blindagem emocional, eu queria te pedir a gentileza de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa receber os meus conteúdos assim que eles forem postados. Muito, muito obrigado! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Que bom que você está aqui se priorizando mais uma vez. Porque é assim que você poderá realmente transformar a sua vida, transformar a sua história e a sua trajetória. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. E neste vídeo eu vou te explicar o que é blindagem emocional. E mais, porque você precisa ter blindagem emocional para mudar a sua vida e conquistar tudo o que você quer, tudo o que você deseja. Mas para começar, vamos entender o que é emoção. A palavra emoção, na verdade, é uma das mais utilizadas no nosso mundo. Se você sair pela rua agora e perguntar para uma pessoa Ei, você sabe o que é uma emoção? Todo mundo vai te falar que sim. Mas aí você insiste um pouco mais e pergunta para que essa pessoa te defina exatamente o que é uma emoção. E eu garanto, quase ninguém vai conseguir te dar uma boa definição, a definição correta de emoção. Às vezes algumas pessoas vão dizer Ah, emoção é o que eu sinto. Aliás, essa é uma resposta muito comum. E aí eu te pergunto Se eu te der agora um leve beliscão no braço, você vai sentir, certo? Isso é uma emoção? Claro que não. Então guarda isso. Emoção não é o que você sente. Há uma diferença entre emoção e sentimento. E eu vou te explicar essa diferença ao longo deste vídeo aqui. A primeira coisa para você entender sobre o que é blindagem emocional É compreender o que é a emoção. Isso é fundamental para você compreender o que é blindagem emocional. Por isso, imagine que você agora está numa praia em um lindo dia de sol. O calor é intenso e você entra na água. Você dá um mergulho, se refresca, se diverte. Você que sabe nadar vai mais ao fundo do mar. Porque você quer nadar com tranquilidade. É definitivamente uma experiência extremamente positiva para você. E você está bem, nadando lá no fundo. Só que de repente, você observa que passa ao seu lado a sombra de um tubarão. Nesse instante, o teu cérebro registra a informação tubarão. Ele reconhece por alguma experiência que você viveu, que você aprendeu, e seja ela real ou imaginária, que tubarão significa perigo de vida, que você pode morrer. E nesse momento, no momento que é registrada a informação tubarão, o cérebro ativa um programa de ação, que vai coordenar uma série de mudanças no seu corpo, no seu corpo inteiro, tudo para garantir a sua sobrevivência. Haverá, por exemplo, uma variação na dilatação das suas pupilas. A boca vai ficar mais seca, o estômago para de produzir ácido, o sangue será enviado para músculos grandes, como o braço, perna, as costas. A região digestória e a região do rosto perdem sangue para que os órgãos fundamentais pela sobrevivência, neste exato momento, passem a ser prioridade. O cérebro ordena que as glândulas do seu corpo produzam cortisol e adrenalina, que são hormônios que vão te fazer, por exemplo, ter uma frequência cardíaca muito mais intensa. Vão fazer com que você se torne muito mais focado no problema em questão. E talvez você me pergunte, em quanto tempo, ô gata, isso acontece? Tudo acontece pelo mero registro da informação tubarão. E o tempo para tudo isso acontecer é muito rápido, menos de meio segundo. É muito veloz. Por isso, é fácil perceber a emoção quando o coração acelera, os músculos se contraem, ou o ar parece faltar dos pulmões. E tenho certeza que você já passou por alguma dessas situações. E se você entendeu tudo o que eu te contei até aqui, agora você sabe exatamente o que é uma emoção. A emoção é esse programa de ação do nosso cérebro, como um programa de computador que envolve a relação com todo o corpo. E que essencialmente é automático. Guarda isso. É automático. E vai te mover para a ação. Aliás, inclusive, a etimologia da palavra emoção vem do latim emovere, que significa mover para fora. Ou seja, emoção é ação. Emoção é ação. Emoção é esse programa de ação que serve para garantir a sua sobrevivência. E aqui é fundamental, muito importante você entender isso. O seu cérebro e a sua mente querem sempre garantir a sua sobrevivência. Custe o que custar. A emoção é um jeito eficiente que a natureza criou para que a gente se comporte de uma maneira eficaz, sem perder tempo, tudo para nos manter vivos. É absolutamente automático. Em uma situação similar como essa do tubarão, você não vai pensar, você não vai refletir, filosofar, quando a imagem do tubarão aparece. Nossa, eu acho que eu vi um tubarão. O que será que eu faço? Você simplesmente age de acordo com esse programa de ação chamado emoção. Tudo bem? Então, agora que você já sabe o que é uma emoção, é hora de te explicar o que é blindagem emocional. Seria ter 100% de controle das suas emoções? Não. Porque é impossível você ter 100% de controle das suas emoções. Você pode controlar certos comportamentos. E esses comportamentos vão fazer com que haja uma alteração emocional. Vou te dar um exemplo. A meditação. A meditação é um jeito de você controlar a sua respiração. Você controla a sua respiração e, com isso, você vai ter, indiretamente, alterações que são emocionais. De um momento de estresse, você passa para um momento de muita tranquilidade, de paz interna. Mas controlar a emoção mesmo, lá na raiz, é impossível. Por isso, blindagem emocional não é controlar 100% das suas emoções. Blindagem emocional é você ser capaz de entender os seus processos emocionais. O que é único para cada um de nós. As pessoas têm perfis emocionais diferentes, que vão de acordo com a sua trajetória de vida. Alguns são mais introvertidos, outros são mais extrovertidos. Essas são características de identidade e personalidade, que são muito difíceis de mudar. Tudo bem? Faz sentido para você? Quando você entende, por exemplo, que você tem um certo perfil emocional, você já sabe como será o seu estilo de gestão emocional. Aquilo que te agrada ou não te agrada. Imagine, por exemplo, uma pessoa que é extremamente agressiva. Ela está numa reunião de trabalho. E ela sente que está começando a ficar com raiva. Se essa pessoa tem blindagem emocional, ela vai ser capaz de, primeiro, identificar essa raiva. Saber que essa raiva, essa mudança de comportamento vai levá-la a um comportamento prejudicial. E, por exemplo, ela vai poder dizer para as pessoas, pessoal, vamos parar por uma hora e daqui a pouco a gente retoma essa conversa? Pode ser? Assim, ela vai esfriar a cabeça. Ela vai retornar a essa conversa de uma maneira muito mais racional. Esse é um exemplo de alguém que tem blindagem emocional. A pessoa com blindagem emocional, ela consegue antecipar o que pode vir a acontecer. Porque teve a capacidade, ela teve a blindagem de compreender um processo emocional que estava acontecendo dentro dela naquele exato momento. A blindagem emocional, em primeiro lugar, é a compreensão de como as emoções ocorrem dentro de nós e de outras pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor. E, em segundo lugar, compreensão das melhores formas de agir mediante essa compreensão. Porque agora que eu começo a entender como as emoções funcionam, como é que eu faço para agir melhor? Como é que eu posso me relacionar melhor, por exemplo, com os meus filhos? Com os meus pais, com o meu marido, com a minha esposa, com os meus colegas de trabalho? Como eu posso me afetar menos com os problemas ao meu redor? A blindagem emocional, portanto, é isso. É a tua capacidade de compreender como são os seus processos emocionais e como as emoções funcionam para você agir melhor, de acordo com o que é bom para você, o que é realmente importante para você. Blindagem emocional é algo que qualquer pessoa pode adquirir. É treinável, é treinável. É possível, sim, você ter esse controle. Eu sou um exemplo disso. Eu sempre fui uma pessoa explosiva. Que por qualquer besteira, estava sempre se descontrolando. E também se arrependendo bastante depois desse descontrole. E quanto mais eu entendi os meus processos emocionais, quanto mais eu compreendi como as minhas emoções funcionam, melhor controle eu tenho hoje do meu comportamento. Hoje, eu consigo, por exemplo, evitar de entrar em situações que eu sei que vão me gerar estresse. Hoje, eu consigo sair mais rápido de um estado emocional negativo graças à blindagem emocional. Eu consigo falar não para situações e pessoas que eu sei que não serão positivas para mim. Mas, quando eu não tenho blindagem emocional, eu vou depender do meu autocontrole para coordenar as minhas emoções e comportamentos. E é o que a maioria esmagadora das pessoas faz. Talvez seja o que você faça também. Só que aqui você precisa entender que autocontrole é como uma energia finita. Teoricamente, quando você acorda, o seu autocontrole está 100%. Como a bateria do seu telefone celular. Você está descansada, você está descansado e pronto para começar o seu dia. Só que o dia vai acontecendo. Talvez um estresse logo de manhã. Talvez um estresse por conta dos filhos. Trânsito para você chegar no trabalho. O próprio trabalho. O seu autocontrole vai se esgotando. Porque você precisa dele para não ficar estourando com todo mundo. Brigando com todo mundo. Quando ele se esgota totalmente, quem assume o controle da sua vida são as emoções. É por isso que você pode, por exemplo, ficar mais explosivo no fim do dia. Menos paciente. É por isso que você acaba cedendo, no final do dia, aquela comida que te tira da dieta. Simplesmente porque você dependia apenas do autocontrole para ter os comportamentos desejados. Quanto mais você usa o seu autocontrole, menos você o tem. É quando você esgota o seu autocontrole que você vive intensamente uma batalha interna. Emoção versus razão. Imagine quando você tinha 3 anos de idade. Você era uma criancinha feliz, saltitante. E de repente você se vê diante de um lindo elefante. Daqueles, das savanas africanas. Você, uma criança de 3 anos, sobe em cima do elefante. E começa a dar ordens a esse elefante. Elefante, vire à esquerda. E aí o elefante vira à direita. Você diz, elefante, para então que eu vou descer. E de repente ele começa a andar mais rápido, mais rápido, te deixando em pânico. Essa metáfora que eu te trouxe significa o quê? O elefante são como as suas emoções. E você, a criança de 3 anos, tentando dar ordem ao elefante, é como sua razão. Controlando as emoções apenas com autocontrole e sem blindagem emocional. Obviamente, não vai dar muito certo. Porque, guarda isso, sempre que existir uma batalha entre emoção e razão, a emoção vencerá. Queira você ou não. Talvez você esteja pensando assim, ô gato, então se nessa batalha a emoção sempre vai vencer, por que eu preciso ter blindagem emocional? Simplesmente para você perder menos essa batalha. Ou ainda enfrentar menos esse conflito. Porque pessoas com blindagem emocional conseguem ou se antecipar a um problema e não entrar nele, ou elas conseguem rapidamente voltar a um estado emocional desejado. Ter blindagem emocional significa também tomar decisões melhores e mais práticas para a sua vida. Decisões que são racionais, que não são guiadas pela emoção. Ter blindagem emocional é você conseguir conviver com mais empatia com quem está ao seu lado. Entender e compreender por que as pessoas reagem de uma determinada maneira. Por que elas têm hoje um determinado comportamento. E isso é o seu ambiente. Compreender isso não tornaria a sua vida menos estressante, com poucos conflitos? Você não teria mais paz interior? Está começando a entender a importância de todos nós termos blindagem emocional? Conhecimento é o que garante compreensão. Por isso, agora você também precisa saber diferenciar emoção de sentimento. Porque a maioria das pessoas acredita que emoção e sentimento é a mesma coisa. Mas não é. Como você viu até aqui, emoção é um programa de ações usado pelo seu cérebro, tudo para garantir a sua sobrevivência. Mudando todo o seu corpo, a sua fisiologia, exatamente para garantir a sua sobrevivência. Já o sentimento é a interpretação que você dá aquela emoção. Sentimentos são a experiência mental que nós temos do que se passa no nosso corpo. Na realidade, são as emoções que dão origem aos sentimentos. Enquanto as emoções se referem a uma reação instintiva, uma resposta neural para estímulos externos, tal como o choro ou o riso, Os sentimentos, os sentimentos em geral, refletem como a gente se sente frente a uma emoção. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Os sentimentos são duradouros e muitas vezes fáceis de esconder. Se um está ligado ao corpo, ao exterior, o outro faz parte do universo da mente, do interior. Os sentimentos são aquelas sensações que vão lá no fundo e que se você não quiser, ninguém jamais vai saber. Por exemplo, quem passa por uma profunda tristeza pode perfeitamente comportar-se como se estivesse alegre. Pode até tentar enganar a si mesmo. Os sentimentos estão ligados à interpretação que foi criada para te proteger naquele instante em que a emoção agiu. Por isso, presta atenção, ter blindagem emocional é também compreender os contextos que fizeram parte da sua história. É o que eu chamo de fazer as pazes com a sua história. Porque, a partir dessa compreensão, eu posso mudar a interpretação que eu tenho e, com isso, o sentimento que eu nutro daquele fato. Logo, eu não preciso mais sofrer por uma determinada situação ou por uma pessoa, por exemplo. Por isso, ter blindagem emocional é fundamental para quem realmente precisa e quer mudar a sua vida. Que quer ter outros resultados, seja nos relacionamentos com os filhos, seja no relacionamento com o marido, com a esposa, com os familiares, com os amigos. Blindagem emocional é para quem precisa ter outros resultados financeiros e profissionais, que quer ter um novo estilo de vida mais saudável. Ter blindagem emocional é o que garante, por exemplo, uma transição eficaz e duradoura. Se fez sentido para você, coloca aqui nos comentários qual é hoje o seu maior desafio e por que você precisa ter blindagem emocional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim nos comentários qual é o teu maior desafio. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender melhor o que é blindagem emocional, eu vou te pedir mais uma gentileza, dê um like aqui para eu saber, tá bom? E se você também não gostou, me mostre também, coloca aqui para que eu saiba, tá legal? É isso, a gente se vê. Um grande abraço, tchau!